Fala galera! Manos, vocês estão afim de comprar itens de Rocket League com um preço muito mais barato e 100% seguro? Confira aí o link da loja Logo, mano, primeiro link da descrição, e também se você usar o código VGBS, você ganha mais 6% de desconto, mano. Então não perca o seu tempo aí, acesse o primeiro link da descrição e é nóis! Fala galera Kiken! Fala vagabos, manos com mais vídeo de Rocket League, estou aqui com o Petty, fala aí Petty! Fala galera! Então estou aqui com o Zoeira, falei aí Zoeira! E aí mano? E mano, olha isso aí, vai ser eu com o Petty Zoeira numa partida de 1v2. Tá, vamos lá então, é 1v2, não tem Rumble dessa vez, então sem Rumble pra ferrar com a minha vida. Que? Nossa, se fosse gol, mano. É gol, né? Não, tá ó, a bola tá leve, o kick dela é alto, tem alguém vindo me explodir, eu coloquei Friendly Fire. E não tem replay do gol. Aí é gol, hein? Nossa, mano! Achei que tu ia pegar. Tem Friendly Fire? Tem, tem Friendly Fire. Dá pra tu explodir o Petty, hein? Tipo, ah não, mano. Não vai ir pro gol, né? Nossa, como assim tu conseguiu pular e assaltar? Ah, não, velho. Petty tá até concent... Ah, mano. Petty concentrou, velho. Petty chamou pro... Meu Deus, se isso se torna um gol, velho. Ah, mano. Um chutou no pé do outro. Alô, alô, alô. Nooo, esse jogo é demais. Nossa, Petty Deus. Ah, eu errei. Qual que é... Perdão, mano. Perdão. Não explode, velho. Mas, velho, como é que é teu zereiro? Ele errou. Nossa! Que picuda. Quais que eu faço gol contra? Né, mano? Ah, o cara acertou, velho. Mano, eu sempre penso que é boost ilimitado, velho. Não dá. Ah, ô. Ó. Respeita meu dunk. Ah, tá bom que eu cheguei pro boost. Vai. Ah, para, cara. Que cara chato. Não, toma esse gol de banho. Não, poeira. Não. Ah, eu errei. Ele pegou tudo aqui pra mim. Corre, corre, Petty. Olha esse cara. Olha esse cara, tryhard. Não dá. Vai, 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 vai. Não. Ah, mano. Os caras são muito tryhard. Fica no... Kick-off, mano. É, gente, né? Ai. Não, Petty. Minha chance de não tomar gol. Eu errei, velho. Sorry. Foi my bad. Ah. Tá. Qual que é o teu problema comigo? Não. Olha o que tu me fala, né? Antes tu me chutou cinco vezes seguidas ali. Pode ir, petty. Eu deixo. Não, eu tomei o drive do pet. Vai, Zira. Great pet. Ó, que jogada do pet, hein? Não queria falar nada, mas... Nossa, mano, o pet já não tá errando, velho. Toma cuidado com o pet, mano. O cara não treinando esse modo, velho. Certeza. What the fuck? Como? É, o cara treinou especificamente esse modo, né, mano? É verdade. Vai, que é teu, Zira. Confio. Não, velho. Bitch. Muito sagaz. Ah, mano, por que que eu bala não... Nossa, ela largou tudo aqui pra mim, Grisada. Tá bom que tu deu esse segundo toque. Não, esse eu realmente quis dar, hein? Que ia falar nada. E esse eu realmente quis dar, ele pegou mal, hein? O que? Aê, Great pet. Não dá. Que? Aê, não foi gol. Ô, Zira, vai explodir ele. Ó, cês tão vendo, né, a... Como é que se diz? A tática deles é... Cês tão ligados que tem Inferno de Fire, né? Vocês podem se explodir também. É, pode se explodir. Só que a gente é parceiro, mano. É, pode crer, então. Ó, cara, velho, tá virando pessoal. Opa, aí é gol. Aí vai passar mal na defesa, certeza. Ih, tô vendo ali, passou malzão, mano. Não, o patch andou fazendo um curso de Rocket League extensivo essa semana aí, não tá errando mais uma... Não, cara, eu não extensivo. Ah, eu tive que fazer o VH de PK Champion, né, daí? É, o cara me carregou. Ah, não. Ai, eu consegui explodir o patch. Ah, cês tão vendo a maldade aí do cara do canal dele, né, velho? Cara, automaticamente fala que gosta de judiado dos amigos. E eu errei, vai, Zira, que é teu. Se eu tivesse ali... Tá contra quatro, eu achei que tava ganhando, mano. Nossa, é hora de try hard die, hein. Aí é gol. Vai, Zira, eu confio. Nossa, mano, eu pensei que... É gol. Meu Deus, patch, para de defender, cara. Cara, é um Deus, né, velho? Aí defende essa. Não, mano. Ah, mano, eu tive a sorte. Faz, Zira, faz, Zira. Não, Zira, não vale, não vale. Aí. Não vale. Não, 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 não fala isso pra mim, não, não. Fera aí, grisado. Cara, que boost tu usa, velho? Sim, o cara usa um boost diferente. Nossa, velho, que é assim dessa? Nossa. Tô começando a ficar pisado. Ah, eu sabia que ele ia errar. Nossa, tô com a colagada aqui, grisada, salvando. Não, zoeira. Deixa eu falar. Não, o patch não erra mais, cara. Não dá, não dá. Sai. Ah, não. Vai voltar. Mano. Nossa, velho. Tá ligado aquele dinheiro que eu te devo? Nunca mais. Não, velho. Nossa, mano, no contrapé. Tu é muito bem, tira. Eu vi, eu vi. Não, essa aí eu mirei no contrapé. Não, o cara tá agarrando tudo. Tem que chutar um time, não vai agarrar, né? Vai errar. Nossa, gol contra. Não é. Ah, não. Não dá pra... Nossa, velho. Eu já tava... Tu na mão. O patch tava correndo atrás de mim, tá ligado? É, tem friendly fire. Daqui a pouco o patch vai começar a explodir o zoeira. Foi mal, vamos ouvir. E o rebush, mano? Olha o que eu fiz. Nossa, gol contra. Quase, quase. Quase, quase. 7 a 5. O Pacara perigou. Nossa, que great pass, velho. Ah, errei. Vou pegar aqui os boosts. E tchau, lá, 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 lá. Opa. Fueira! Não faz isso com o meu coração. Não, velho. O patch... Não dá mais pra explodir o patch, mano. Vai, patch, vai, patch, vai, patch. Ah, pensei que tava vindo. Ah, eu falei, vai patch, mano. Ah, não, peraí. Opa, Gabi, cê tá ligado que cê tá na merda agora, né? Nossa, é boa, velho. Não é por nada não, é corre, velho. Filha da puta! Oi, eu tô indo full seco em vocês, cê não tá ligado. Não, nem matei, velho. Já foi 15 vezes aqui. Vai, velho. Nossa! Eu não esperava que tu ia errar isso. Corre, velho. Não, não. É que eu peguei o patch, velho. Não, não. A brincadeira é outra agora. Corre, velho. Ah, vai tomar. Nossa. Não, não era. Ah, ele me chutou ainda, velho. Corre. Agora tá pessoal pra merda aqui. Nossa, foi muito forte. Que que, velho? Que que foi isso, patch? Eu nunca fiz isso na minha vida, mano. Corre, velho. Não, pode crer, né? Pode crer. Corre, velho. Não. Nunca pega. Que? Não, eu não preciso nem pegar. Não, tu tá ligado que... Vai, sacanagem. Vai errar? Nossa. Corre. Corre. Corre longe, velho. Não, Zé. Tu não vai vir explodindo isso aí. Não, mano. Vai ser, velho. Eu vou explodir jamais, Zé. Ah, mano. Os caras não caem em fake em 2018, velho. Nossa. Esse gol, não. Oh, se fosse gol, mano. Melhor gol que eu já fiz nesses modos. Ah, patch. Muito estraga pra Zer, mano. E ela vem pra cá? É gol não, velho. O Zueira, é o Zueira. Relaxa, mano. O próximo vídeo contigo é... Demolition Disable, né? Tá ligado? Vai que é teu, Zueira. Que é o golaço agora. É meu golaço. Aqui, meu golaço. Aí. Nice. Sai. Não, tá ligado? Tu não vai postar isso. Nossa, você tá na merda, velho. Tudo que vai volta, Zueira. Tudo que vai volta, meu amigo. Tudo que vai volta? Beleza, mano. Vai entrar isso, né? Vai, Zueira. Aí. Nossa. Ah, sério que eu não peguei o golaço? Boa, Zueira. Não. 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 Nem. Não muito car... Muito... Muito sem querer, mano. Não, não, não. Tudo que vai volta, não é? Tudo que vai volta. Ah, eu escutei um barulhinho de bicho. Vai, Zueira. Confia. Ou não. Não, não faz esse gol. O seu bicho. Não. Ela não consegue fazer esse gol. Calma. Vai, Zueira. Aí. Não. Aí. Vai pingar. Vai pingar. Aí, mano. GG. Então, esse foi o vídeo, curiosidade. Espero que vocês tenham gostado. Valeu, Fete. Zueira aí pela partida. Tá, tá aí, né, mano? Então, é isso. Se vocês gostaram do vídeo, não se esqueça de acionar o like, que não custa nada. Vai ajudar muito. Valeu isso. Então, é isso, galera. Valeu. Falou. E eu fui.